Olá, minha querida mulher que vence, eu sou a Cláudia Reimão e para mim é um motivo de muita, mas muita mesmo alegria estar aqui para dirigir com você uma palavra de Deus, uma palavra abençoada. Nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas correndo de um lado para outro, se mostrando infeliz, se mostrando triste, preocupada, ansiosa com as coisas da vida, sabe por quê? Todo ser humano tem um espaço dentro do seu coração e só pode ser preenchido pela palavra de Deus. Muitas vezes você até diz, nossa irmã Cláudia, eu tenho um filho, faço tudo por ele, mas ele só vive triste. Eu levo ele para a festa, eu levo ele para o shopping, eu levo ele para realizar os seus sonhos, mas quando volta para casa, ele se mostra triste da mesma forma pela qual saiu. Sabe por que isso tem acontecido? Porque você tem feito algo que pode ali afanar momentaneamente, mas não pode resolver de uma vez por todos. A palavra de Deus diz aqui no livro de João, olha só, vamos meditar lá no livro de João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim ó, Deixo-vos a paz, isso quem fala é o próprio Senhor Jesus Cristo. A minha paz vos dou, não vou a dor, nenhum a dar. Ou seja, é aquilo que a gente falou aqui, o mundo ele pode apenas alegrar momentaneamente, mas quando você volta para casa e está você aí fumando banho, né, as lágrimas começam a rolar porque aquela alegria não permanece. É uma coisa passageira, mas a paz que o Senhor Jesus Cristo lhe promete, essa paz, ela é com certeza que pode e deve mudar a vida de qualquer ser humano. Não é apenas em remedio não, o Senhor Jesus Cristo quando ele entra e habita no coração do ser humano, ele faz uma mudança e mudança essa por completo. Olha só o que diz mais, Não se turbe o vosso coração, nem se apemorize, não tema, não turbe, não deixe o seu coração preocupado, mas como eu falei para vocês, descansa no Senhor, procura essa paz, procura preencher esse vazio com a presença do Senhor. É um familiar, é um ente querido, é um amigo que está enfrentando uma situação difícil. Apresente a ele, a ela, o Senhor Jesus Cristo, aquele que pode e que vai mudar essa situação de uma vez por todas. Não é apenas um remedinho paliativo não, o Senhor Jesus Cristo quando entra na vida do ser humano, Ele faz maravilhas, milagres, prodígios. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer mudar a minha e a sua vida cada dia mais para melhor. Ele quer tornar os teus sonhos possíveis, Ele quer tornar você uma pessoa verdadeiramente feliz. Então descansa no Senhor, procure, medite na palavra dEle e encontre a paz verdadeira. Aí sim, você vai sanar de uma vez por todas os seus problemas. O sorriso vai botar no teu rosto e um sorriso de verdade. Eu vou ficando por aqui, mas eu deixo para vocês um abraço forte. E olha só, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque assim você vai prosperar e você vai encontrar a paz.